unboxing desembalando panela de pressão tramontina inox linha alegra seja bem vindo ao canal aprendi vou ensinar olá pessoal hoje vocês vão ver o vídeo da chegada da minha panela eu desembalando a panela de pressão da linha alegra toda inox vamos comigo ver o desembalar e depois um vídeo das especificações da panela para uma panela de pressão tramontina linha alegra na casa de bairro tá e agora 8 horas da noite a panela acabou de chegar só que vê que uma embalagem muito feia sabe sem sentar embrulhado senada sua caixa mesmo além disso rasgada então a gente vai abrir a mente ela veio perfeita se ela é de capacidade 6 litros mesmo se tem algum amassado está faltando válvula porque do jeito que entregaram tava muito feio é fiquei um pouco preocupada que a panela foi entregue agora mas vem nesse estado aqui embalagem embalagem desse jeito assim é muito feia mesmo a gente comprou nas casas de bahia e assim agora a gente vai abrir e depois vou fazer um vídeo para vocês verem já abrir agora para conferir como é que está o estado da panela qual é a capacidade dela né 10 litros manual e manual agora vamos ver se ela acabou abrindo de cabeça para baixo vamos ver se ela está com a válvula aí dentro aqui ó ela é muito bonita mesmo toda inox por dentro olha a capacidade dela é de 6 litros mas ela tem o máximo e o mínimo que dois terços da capacidade o mínimo você tem que encher até aqui para que ela possa ferver tá então aqui eu vou conferir se realmente ela de 6 a capacidade 6 litros o código da indução tramontina e eu abri rápido porque a embalagem naquele estado que vocês acabaram de ver eu vou conferir se está amassado vem com a borracha e essa é a panela da linha negra tramontina de pressão para fogão também indução chegou a minha panela e vamos ver o próximo vídeo que eu vou cumprimentar esse que eu acabei de fazer agora para vocês continuando aqui identificação da panela né ela é tramontina alegra e ela antes de primeiro uso é importante que você retire todas as etiquetas né ainda não usei essa panela e ainda estava etiqueta isso é importante que você remova e descarte os materiais de embalagens e esses adesivos tá ela é uma panela de pressão e você deve usar uso somente doméstico ela pode ser usada tanto no fogão a gás como no elétrico vidro cerâmico e o meu caso que é o fogão indução e indução ele tem um vidro cerâmico também esse tipo de cozimento dela é no mínimo 250 ml e a capacidade máxima dela até aqui você não pode passar de dois terços da capacidade máxima dela você observa o manual tá você faz tudo certinho e não tem problema com a sua panela para abrir foi o que eu falei já abri agora né ela tem uma uma setinha aqui que indica né que você tem que ter essa seta aqui ela tem que coincidir com a do cabo a seta da tampa tem que coincidir aqui ó aí você pode assim volta com a panela e ela vai mostrar que ela fechou tá olha aqui ó esse vacilo não pode ter tem que saber fechar bem fechada a panela a válvula de trabalho mas antes eu tenho um recado para te dar preste atenção o que você está assistindo o vídeo curtiu mas ainda não se inscreveu inscreva-se no canal obrigada pela sua inscrição continuando o vídeo essa válvula aqui ela vai controlar a pressão da panela que eu falei ela vai ficar dançando né então ela vai ferir a pressão excedente para fora a pressão que está aqui dentro aquela pressão que está aqui dentro ela tem que ser um excedente para aqui ela fica rebolando né ela tem que ser substituída a cada cinco anos essa válvula aqui essa válvula aqui quando a gente vai lavar a panela a gente precisa retirar ela e colocar ela de novo sempre limpar nunca guardar ela com a válvula tá com essa válvula de trabalho é só você desatarraxar ela tá aqui ó desatarraxar e pronto né toda a panela de pressão né pelo menos acho que eu tive até hoje tem essa válvula aqui de trabalho que é a válvula que fica fazendo aquele rebolado e a pessoa às vezes guarda a panela com isso aqui sem lavar ela só lava aqui por cima e esquece que isso aqui é muito importante a panela está desobstruída então tem que lavar e a válvula de segurança a válvula de segurança essa daqui ó antes de casa usa você também tem que olhar se ela não tá obstruída você tem que olhar aqui e ver se tá tudo limpinho nesse buraquinho aqui no indicador de pressão está aqui para dentro né vamos abrir a panela o pino indicador de pressão assim que você que ela começa a ter pressão esse pino vai subir e vai mostrar para você que a panela está com pressão tá por enquanto tá sem pressão o pino fica aqui dentro né e quando eu for cozinhar eu vou mostrar para você o meu primeiro uso aqui esse pino ele vai subir e eu vou conhecer esse movimento e vocês vão conhecer junto comigo quando for cozinhar para você descompressar tirar toda a pressão dela você pode descompressão lenta que é deixar ela no ambiente e vai saindo ou descompressão rápida na cuba da pia né da cozinha e jogar água fria sobre ela quando esse pino descer então são dois modos você já pode abrir tá e se tiver alguma falha de entupimento na ela e tudo na válvula né ela vai ter uns ela tem um escape de segurança que ela vai expelir a pressão na lateral na lateral da panela né então para pelas laterais esse é o escape de segurança ela vai sair a pressão pelo escape para mostrar para você que tá tendo alguma coisa aqui que é uma falha então tá com entupimento na válvula de trabalho eu adoro panela de pressão é um item bem seguro basta seguir as orientações manual de uso panela de pressão é um utensílio indispensável para mim uso sempre economiza gás energia e tempo porque cozinha rápido e além disso deixa a comida bem saborosa pode usar com segurança e observando o manual estou ansiosa para usar minha panela e perguntando a você se você gostou do vídeo e se você também tem uma panela alegre se você tem panela de pressão indução e me diz aí no vídeo o que que você acha da sua panela comenta interagem comigo se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você receber novos vídeos principalmente o vídeo de cozinhando e vou fazer uma comida bem gostosa usando pela primeira vez a minha panela obrigada e saúde e felicidades